Fala galerinha, beleza? Esse quest aqui é impressionado, eu tenho pra vocês um novo jogo aqui galera Que será lançado aí para Roblox, tá? Chamado Hunter Iron Man E eu consegui aqui ser teste desse jogo aqui galera Nossa, muito feliz aqui pra estar testando aí Vamos lá, vamos lá galera Aqui vocês podem ver, parece que ele é feito por uma equipe brasileira Tá tudo traduzido aqui, ó Vamos ver aqui as configurações Você pode ver que tem as musiquinhas aqui, ativar e desativar Efeito sonoro, notificações, efeitos visuais e textura Aí você pode estar aí configurando de acordo com o seu dispositivo que joga Tá com você ou bobagem Vamos lá aqui galera Então, troca, vamos continuar aqui né Vamos estar jogando aí Oxi Eu pensei que eu era uma menina Tamo aqui galera Nossa mano, ó Cara, eu já De cara gostei do gráfico aqui Tamo aqui na ilha inicial né galera Pra quem não sabe isso aqui é Daquele jogo Daquele anime né Mas aquele anime Hunter x Hunter tá Se você já assistiu aí Deixa nos comentários Se não galera Eu assisti alguma Alguns episódios Não todos tá Basicamente Basicamente é você aí É Ter que se tornar Um caçador galera Ah, mas antes Não esqueça também Deixar aquele like Do vídeo aí Se inscrever no canal Galera Também busca a gente chegar A A 50k Até o final do ano E conta o mundo Com o apoio de vocês Lembrando também Nossa nova rede social lá Lá tá com a minha Tinha de chegar em 10k Vamos lá Vamos lá Galera Também não esqueça De entrar no nosso Descorte E também galera No nosso grupo Oficial do Roblox Zona segura Vamos ver aqui Eu tenho o meu HP 100 E tem esse aqui Da dash né Tá É Nossa mano Olha os quilômetros Aqui mano Vamos lá Vamos esquecer Forte Vamos treinar juntos E provavelmente Essas habilidades É Let's go Let's go Você tem Suficiente Vamos sair aqui Então Ok Tá certo Galera Vamos dar uma olhadinha Aqui por aqui Bem aqui Acho que é seu menu De Habilidade É Estatística Da bolsa Configurações Facções Fast Não me engano Aqui é pra você fazer E jogar Com Meio que Squad Comprador Interessante Aqui é seu inventário Crito eu Estatística E vamos ver aqui Tem força Defesa Não sei o que isso aqui Agilidade Estamina Certo Tem um 3 Cara Eu vou botar sabe em que Eu vou botar em você Eu vou botar em você Defesa E também galera Vamos botar aqui em agilidade Tá ajudando aqui a gente Tá Será que títulos Soco Ah que você vai liberando Títulos Bem legal Eu gosto dessas coisas aqui Enjoar o cara Então eu sou um testador do jogo Meio que pra aqui Já ganhei o título de testador Show de bola Voltar Guia Giro Ah Eu posso girar Aqui são as famílias Não Aqui são Direi que são É Meu que famílias Que você pode ter Bonificações no game Aqui ó 10 iens 500 iens 2 iens 2 x iens 2 x p 5% Interessante tá Acho que eu não tenho nada pra gerar Aqui eu tô 0 iens Tô level 1 Vamos botar aqui Vamos ver isso aqui ó Traçar emissão galera Isso aqui também eu gosto Porque já vai te deixando É Aonde você tem que ir né galera Isso aqui é muito interessante Opa Aqui é o zoom Vamos ver aqui Eu tenho que ir pra cá Meu que dá Acho Doador de missão Nossa mano Olha a cara desse cara Faz até aquele Do Dragon Ball Z Esqueci o nome dele Mas era um android Acho que era o Dr. Gerald Alguma coisa assim Dois pessoas Dois pessoas Aceitar filhão Aceitei certo Me deu a missão Vamos ver aqui Tá bem aqui galera Então pelo visto Tem que derrotar Esses carinhas aqui ó Já equipei já Deixa eu ver Eu tenho que Vamos aqui ó Eita filhão Show de bola Aqui Um já vai Morreu Mas tem um Tem que matar Cinco E aí você vai ganhando Também né Alguns E Andy E Andy Xper Show de bola Aqui ó Já foi pro saco Segundo Terceiro aqui Opa Tá tranquilo aqui Tá tranquilo Squash é forte Não que isso mano Poxa Você morreu Caraca Você tava tranquilo Acabei morrendo mano Tá dando mole Squash dando mole Ajudante Não Cadê os caras Os caras tão aqui em cima Tá Ainda bem que Fica onde eu parei Mas eu tenho que matar de novo Opa Calma Calma Tem que matar Mais dois galera Só mais dois aí Pra gente tá concluindo a missão Mano O jogo tem desenvolvimento aí Mas eu gostei bastante Logo logo ele vai ser lançado aí Pra alegria da comunidade Hunter Ira galera Joga esse game Opa Subi de level Tô no level dois Tá Agora que eu entendi Agora que eu entendi galera Aqui embaixo Tem meu level dois E ali Tem quinze de cento e dez Se eu não me engano Quando ele chegar em cento e dez Eu consigo aí tá Subindo de level Acredito eu Acho que é isso Aí ó Boa Nosso filhão Fui pro level seis Concluindo missão Ah interessante Vamos mostrar aqui Um pouquinho mais do mapa Galera ó Tem um navio aqui O viajante da ilha Você conversando com ele Você consegue ir pra outras ilhas Tá Não vou me ir agora Tá Vamos ver aqui mais do mapa Aqui ó O gráfico tá muito legal Muito bonito Aqui ó Vários NPCs aqui ó Ah aqui ó O primeiro O examinador Caçador Deve fazer a missão Pra se tornar caçador Mas deve ter algum level Específico Ah ainda bem Que eu não morri Vai entrar na água Cidade das baleias Galera Vamos ver aqui Tá Aqui você vai pra floresta Deve ter algumas missões Zinhas pra lá Opa Um baú aqui ó Show de bola E o baú fica pequenininho Vamos ver o que mais temos aqui Termina acabou Missão do chefe Uau galera Então Opa Esse cara Mais um bolo Então basicamente é isso aí galera Vou tá Explorando mais Trazendo vídeos pra vocês Espero que tenham gostado do vídeo Esqueça de deixar aquele like No vídeo também Se inscrever no canal Olha que gráfico lindo Tamo junto É nóis Fui Tchau 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 Tchau